Os varejistas reclamam do valor das taxas que pagam para as operadoras de cartão de crédito e do prazo para poder receber o dinheiro das compras realizadas pelos consumidores. Na média, 30 dias. Dizem que repassam para os preços o custo do sistema do cartão de crédito. Esse dinheiro que o cliente paga na data do vencimento, ele fica caminhando no sistema até o D mais 30, que é um dinheiro que poderia estar para o varejista logo na frente para ele poder investir, ser mais agressivo em preço, fazer mais estoque. Tem no mínimo 10 dias aí que é um dinheiro que poderia estar já girando o mercado, fazendo o consumo acontecer. Eles querem ser pagos no dia seguinte da compra e afirmam que com o caixa fortalecido vão poder gerar mais empregos. Conseguindo esses benefícios para o sistema de cartões, nós também vamos estar colaborando com o varejo e com o desenvolvimento como um todo. Também foi criticado na audiência o sistema de parcelamento de dívidas no chamado crédito rotativo. Aquele pagamento mínimo nas faturas do cartão, mas que chega a acumular juros de 243,5% ao ano. Uma dívida de mil reais que ele não pagou, ele resolve parcelar, ele parcela em 12 vezes, essa dívida quase que dobra. Ou seja, de mil reais ele parcela em 12, vai para mil e oitocentos reais uma dívida de mil reais. Segundo os debatedores, a diferença paga em juros para a operadora do cartão poderia ser utilizada para movimentar a economia, caso não houvesse o parcelamento. Gira a economia local, gera novos empregos, a renda dele não fica comprometida. A CPI deseja um acordo com o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional, que tem poder sobre as operadoras de cartão de crédito para diminuir os juros. Para que nós, então, trazemos, então, ou puxamos, então, essa taxa de juros para um número decente. E ajudar também o setor do varejo. Esse varejo que emprega quase um milhão de pessoas, né? E que gerou aí mais de 300 bilhões de reais na nossa economia.